Ei, seu marido, a mão de olhos graus, o que você quiser O que eu não posso é continuar nesse mundo de novo Sem você comigo a vida é castigo, tudo é solidão A noite meu leito, paixão e despreito me impedem por mim Por isso eu peço seu breve regresso, minha boa paixão Ou serei o homem mais triste da terra sem você aqui Minha boa, minha querida, já não tem sentido Sou um barco perdido, um barco de tristeza sem o que eu sei Traga aqui seu povo, para o meu abraço Bate meu cansaço e humilhe um passo pelo amor também Sem você comigo a vida é castigo, tudo é solidão A noite meu leito, paixão e despreito me impedem por mim Por isso eu peço seu breve regresso, minha boa paixão Por isso eu peço seu breve regresso, minha boa paixão e despreito me impedem por mim Bate meu cansaço e humilhe um passo pelo amor também Bate meu cansaço e humilhe um passo pelo amor também Bate meu cansaço e humilhe um passo pelo amor também Bate meu cansaço e humilhe um passo pelo amor também Bate meu cansaço e humilhe um passo pelo amor também